O Quase Teatro do Bairro Alto foi uma espécie de cartão de visita deste novo Teatro Municipal de Lisboa que vai abrir ainda em 2019. Ao longo de junho e julho apresentámos propostas íntimas e invulgares em vários lugares especiais da cidade. Uma instalação sonora para escutar futuros interrompidos de mãos e ouvidos na terra. Uma conferência musical que pegou em velhos discos deitados fora para recuperar histórias perdidas de imigrantes. Um passeio performativo que desvendou uma cidade invisível no olho do furacão. como este gesto de caminhão faz parte do nosso cotidiano. Uma mesa comprida onde artistas, investigadoras e público se sentaram para pensar sobre Lisboa percorrida a pé. uma conferência performance sobre teatros vazios, pó, pássaros e o Google Street View. Uma instalação performance que convidava à desaceleração das vidas e aos prazeres do sono. E um espetáculo um para um no topo de Lisboa, com as imagens do seu futuro a substituírem o portal ilustrado. Várias casas, lojas... Os trabalhadores de todos devem mandar na cidade porque os trabalhadores trabalham quem manda na minha cidade. Fazem muitas coisas e depois, de vez em quando, não recebem nada por troco. Propostas entre o dia e a noite. O chão e as alturas. O próximo e o distante. O esquecimento e a atenção. Primeiros sinais de um teatro que está quase a abrir. Muito bom, obrigado. Até amanhã tochau.